Salve as estrelas! Salve o universo! Salve a grande criação! Salve o universo! Salve o universo! Esquecem-se de suas dores e sofrimentos, retornando revigorados para seus corpos, para o enfrentamento da dura batalha da vida. Estaremos realizando esse passeio enquanto, em festa, a humanidade estiver comemorando o Natal. Aquelas crianças que desencanarem debaixo do sofrimento proporcionado pela incompreensão humana serão levadas para nossas naves, para iniciarem uma nova jornada. Essa é a grande demonstração e a grande prova de que o pai nunca esquece dos seus filhos, seja na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, no abrigo ou no abandono. Que os mestres, o grande Sananda, o Cristo Planetário, estejam entre nós e cubram de paz e amor este planeta. Que o mestre Sananda esteja presente nos lares na noite de Natal. Salve Cristo Planetário! Ami, extraterrestre amigo. 8 de dezembro de 2018. 9 de dezembro de 2018.